. Obrigado. Obrigado. Vivo. Vivo. Você é o cara. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Para Vivo. Para Vivo. Atrás. Achei. Achei. Vamos lá. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Pela frente. Posso? Obrigado. Vamos lá. Vivo. 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 Vitor, Vitor, Vitor Vitor, Vitor, Vitor 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 Vitor, Vitor, Vitor E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 E aí